O Versa Leymar, que é uma parceria da Talkaway com a Nomad Label. A Nomad Label é uma organização autônoma descentralizada que faz parte de um ecossistema que opera na criptomoeda NIR. E a gente conheceu a Fernanda Paixão nesse ecossistema e começou uma parceria e essa é mais uma das realizações que a gente faz juntos. Então, bem-vinda, Fernanda. Bem-vinda, Edê. Vou passar a palavra para você, Fernanda. E a partir de agora, essa conversa vai ser toda em espanhol. Então, até já. Uma boa conversa para todas. Vocês podem deixar seus comentários, suas perguntas, que a gente vai ficar atento aqui nesse bate-papo. e até já. Um bom percurso para nós. Obrigada, Rita. Olá. Bom, vamos falar em espanhol, mas sabemos que temos aqui um público grande de brasileiros, brasileiras, e qualquer dúvida que tenham do idioma, podem fazer comentários aí no chat. E aí podemos também fazer como uma tradução assim para o português. Hacemos assim como um resumo. Bom, a mim gostaria muito de agradecer a Edê, que está aqui, e a Rita Maria também, e a Nomad Label. Nomad Label é, como Rita dijo, é o grupo, é uma DAO, que é uma organização descentralizada dentro desse ecossistema da cripto-mão, e que agora TalkAway está também recebendo pagamentos também de seus serviços em criptomoeda NIR. Aí também, suas classes de espanhol também podem ser pagas com NIR. E é isso. TalkAway é uma plataforma de idiomas, e nós temos como uma proposta, que é que tu podes agendar uma classe, e a classe se dá em uma caminhada. Então, te encontras com o tutor, e podem passear por a cidade, e este passeio vai inspirar a classe, que é totalmente enfocada na conversação. Se tu não podes sair, não podes caminhar, podes também agendar uma classe online, e essa classe online é uma classe que podemos fazer experiências. Por exemplo, a ideia é brasileira e argentina, então, vocês podem marcar um mate com ela, tomar um tê, fazer alguma coisa, ler um livro juntas sobre o tema de sua investigação, da população negra na América Latina, por exemplo, ouvir algumas músicas. Por quê? Porque TalkAway acredita que a melhor maneira de aprender o idioma é experimentar coisas da vida que a nós nos gostem. Então, isso é muito importante. Ter o placer em fazer algo, e esse placer é como uma porta de entrada para que o idioma entre em seu corpo. também ter alguns desafios e algumas necessidades. Por exemplo, estás fazendo algo, estás compartilhando alguma experiência com alguém e te falta alguma palavra, isso é uma necessidade que te busca e, então, te faz buscar palavras, e, então, o corpo memoriza e guarda muito mais o idioma do que quando estamos nas classes. Então, o idioma já temos na plataforma tutores de francês, árabe, espanhol e inglês entre Rio de Janeiro e São Paulo. A ideia está em São Paulo, no interior de São Paulo. Quem não está em São Paulo pode ser online com ela. E o interesse de TalkAway é ter tutores em todo o mundo, mas temos dois meses de vida, então, ainda estamos aí difundindo a plataforma para tutores e estudantes também. Então, isso que vamos fazer agora é uma classe com a ideia, mas é uma classe que não vamos enfocar diretamente em como se dizem as palavras em espanhol, e sim, enfocar em algo que é algo vital para nós, nós do sul global, do sul global, também que é esta obvia contribuição da população da diáfora africana aqui na América Latina e em todo o mundo. Já sabemos que o mundo aí começou em este continente africano. Então, como... A pergunta é que contribuição que tem esta população é um pouco que está ainda, está sempre em nossa vida, está em nosso cotidiano, em nossos hábitos muito pequenos, em nossos nomes das coisas, em nossa língua. Então, muitas coisas que fazemos agora, nossos rasgos da fase, muitas coisas estão em nossa vida. Então, é como uma resposta que tem sua obviedade, que tem sua obviedade, mas a mim gostaria, que a ideia hable de o que está na cara, está assim como em nosso cotidiano, e o que não está tão visível, e também podemos aprofundar um pouco mais sobre esta contribuição, e refletir cada vez mais. Estamos em um país que não podemos negar que tem muitos problemas, de racismo, até de xenofobia. Brasil sempre foi um país também de muita vitalidade. e estamos em um momento que também temos, estamos passando por este problema. Então, como que podemos reflexionar cada vez mais sobre a sociedade humana, e sobre o bem-estar, e sobre o bem-estar, para que podemos seguir assim cada vez mais em uma paz no mundo. de muitos de muitos lugares do mundo estamos abundantes também. Então, passo a palavra para a ideia E é isso, a palavra é sua. E esse nome que tenho é de minha avóita, inclusive a mãe de meu pai, mas eu sou capoeira também, e me encontrei na capoeira e encontrei uma música muito tradicional na capoeira com o nome, então esse nome, tem uma parte africana, uma parte europeia, também tenho descendências indígenas, e me gosto de falar sobre isso. Minha formação profissional é em Derecho e em Ciências Sociais, e eu estudei também em Buenos Aires e na Argentina e em Bogotá, Colômbia. E, bom, bem-vindos a esta classe que vamos falar um pouco sobre a contribuição dos povos afrodescendentes na América Latina. Então, em primeiro lugar, me gostaria de falar um pouco sobre o contexto geral, sobre a auto-identificação da população. Quando falamos de afrodescendentes em este contexto da região da América Latina, estamos nos referindo a todos os povos e as pessoas que são descendentes da diáspora africana. Esse conceito foi explicado por Roger Bastidi, que tem uma célebre obra que se chama As Américas Negras, de 1967, que já falava sobre a referência das distintas culturas negras ou afro-americanas que emergiram dos descendentes africanos, que sobreviveram a toda a trata ou ao comercio esclavista. a trata ou tráfico, né, que teve um lugar no Atlântico, desde o século XVI até o século XIX. Nós sabemos que Brasil foi o último país das Américas a abolir a esclavidade, então estamos falando a partir de uma dimensão política sobre esse conceito de afrodescendentes, e que é tão importante, né, este conceito foi acuñado com força no ano 2000, né, quando muitas organizações se movilizaram em torno da Conferência Mundial contra o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e as formas conexas de intolerância, que foi celebrada nas Naciones Unidas em 2001, e na cidade de Durban, em Sudáfrica, né, e foi, esta reunião foi, foi, foi uma previa da Cumbre das Américas, né, que teve lugar em Santiago de Chile, em 1998, e onde se decidiu por adotar esse conceito afrodescendente, como uma categoria identitária, né, porque a carga do termo negro ou negra que cotidianamente se utiliza e se utilizava na América Latina estava cheia de estereótipos negativos, né, e dentro dessa estrutura geopolítica do comercio esclavista, né, que se eu, entre Europa, África e América, esse triângulo da esclavização, e por conta do colonialismo e da discriminação racial que cunhou as próprias pessoas africanas como negras, porque as pessoas africanas não se veiam, não se denominavam como negras, né, eles eram africanas, então esse termo foi um termo concebido por os próprios colonizadores com um enfoque identitário, pero comercial, e esse termo afrodescendente seria o termo mais correto em nossa conjuntura geopolítica de valorização da categoria identitária dos filhos e filhas da diáspora africana. Então, com o lado, em termos de América Latina, então, falamos afrodescendentes, né, e assim, o termo negro e negra deixa de fazer tanto sentido, né, sobre a población afrodescendente total das Américas, nós estimamos que temos um total de 130 milhões de pessoas afrodescendentes, esse dato é de 2017, da CEPAL, né, e por sua parte, temos 16 países da América Latina, e dessa população temos o Brasil com uma população total de, agora temos 200 milhões, mas a população que é afrodescendente, que é quase mais que a metade, é 97 milhões, 171 mil, 614 pessoas, né, depois temos a população de Colômbia, também é a segunda colocada, a segunda colocada de toda essa população, de todos os afrodescendentes, depois temos países como Paraguai, Uruguai, e desde a perspectiva afrodescendente, e, se logra por reparações históricas, né, que, 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 que podem compreender a verdade e a justiça para o desenvolvimento econômico, social e político. Nós vimos que, na verdade, o que acontece foi uma visão eurocêntrica e negativa do carácter civilizador sobre a população afrodescendente e sobre a afrodescendência, e ainda temos muitos desafios por afrodescendentes de América Latina, porque, ainda em todos os indicadores sociais, somos, ainda temos os maiores índices de pobreza e desigualdade. Mas, na verdade, a população afrodescendente, a população afrodescendente é a protagonista de muitas lutas sociais, de mobilizações e, por a conquista da democracia, também tivemos algumas conquistas democráticas do povo afrodescendente na época contemporânea. Mas, na verdade, a situação de discriminação, desigualdade e excursão dos afrodescendentes na região, é ainda muito grande, muito forte. Nós temos agora o exemplo da vice-presidente, a Francia Márquez, que ascendiu como a primeira mulher afro-latino-americana negra, afrodescendente na vice-presidencia. Então, esses são frutos de lutas sociais, de mobilizações históricas. Então, por o reconhecimento dos povos, da contribuição dos povos na América Latina, nós podemos dizer que na parte intelectual também temos muitos intelectuais em esta época contemporânea que escrevem sobre a América Latina sobre o desenvolvimento social e econômico e humano. a ver, a ver, a ver, a ver, en primeiro, em primeiro, em primeiro momento, a contribuição intelectual era, estava muito em na mão das próprias pessoas brancas que estavam na academia e que falavam sobre a afrodescendência. Depois, começamos a ascender a esses espaços de poder e assim se construiu o conceito de negridade, o conceito de blanquidade. E agora vivemos um terceiro momento de ascensão das pessoas, das profissionais intelectuais negros e negras na academia, que agora falam sobre eles mesmos. sobre nós mesmos. Então, temos o desenvolvimento de muitos trabalhos, como, por exemplo, Roger Bastille, temos Sidney Mintz, Richard Bryce no Caribe, e esse terceiro enfoque, então, se envasa sobre uma visão do próprio sujeito afrodescendente, que se reconhece e exige participar dos espaços acadêmicos. temos contribuições também na área da saúde, como com sabios curanderos e cimarrones de Palenque, por exemplo, em Colômbia. Temos o legado de Frederic Douglas nos Estados Unidos, Garvey e Mauco Erck, também. Então, tem contribuições em grandes campos, grandes campos em que a afrodescendência também tem contribuições para o apoio afrodescendente no campo da música e do esporte. temos nombres como Miles Davis, o trompetista, músico, compositor de jazz, Louis Armstrong, o criador, considerado o padre do jazz, o conhecido Bobby Marley. Então, no campo da literatura, também temos Toni Morrison, que foi a primeira mulher negra que recebeu o premio Nobel de Literatura em 1993, com um repertório conformado de seis obras. temos Manuel Zapata, temos nombres de literatura afro-colombiana. Então, a contribuição da população afrodescendente para conformar o patrimônio cultural e material da humanidade da América Latina é enorme e se expressa desde Guatemala, Belize, Honduras, no Caribe, como, por exemplo, o samba de rodas, da humanidade da humanidade da humanidade da humanidade da humanidade. Temos o Carnaval de Barranquilla na colômbia, o Palenque de São Basilio na cultura de marrona na colômbia. Temos espaços em Cuba, uma grande população afrodescendente já também, na República Dominicana. Então, é incalculável os tesouros que formam, informam e que são expressões da diversidade cultural, intelectual, econômica, social que contribui à população afrodescendente para a humanidade. Então, por isso que precisamos enfrentar o racismo e todas as formas de discriminação porque isso é um retraso para a humanidade. E aí agora, então, quero destacar que estamos no deceno internacional dos afrodescendentes instituiu pela ONU, as organizações das Nacionais Unidas. e ela instituiu algumas medidas para o desenvolvimento e para a reparação integral por os danos causados por a esclavidade. Então, há medidas em diversos setores, em diversos desde os setores privados, dos setores de as organizações sindicatóricas e também do setor públicos, das instituições. Isso se dá por um direito para a não discriminação como um grupo racializado, um grupo que foi racializado históricamente, e, então, nós temos que para falar do racismo temos que falar da raza. Mas, a raza é um conceito que não há base, não há base científico nenhum. Na realidade, não existem razas. só existe uma raza, e esta raza é a raza humana. Toda utilizamos este conceito só porque foi históricamente e socialmente criado e utilizado e para combaterlo acabamos utilizando. Sim? Então, mesmo tendo todas as contribuições, a população afrodescendente na América Latina e Caribe enfrenta uma supremacia cultural, uma dominação racial e o que nós necessitamos é uma liberdade, liberdade cultural, uma valorização de nossos saberes, de nossa cultura. então, isso se trata do direito da não, não. Então, precisamos que todos apoiamos este diseño internacional para os afrodescendientes que se termina en 2024, então tivemos muitas medidas, sin embargo, necessitamos de mais, necessitamos mais valorização para refletir a colonização que começou no siglo XVI e foi por quase quatro séculos, quatro séculos de esclavização e necessitamos de muita luta ainda, de toda as pessoas blancas, afrodescendentes, asiáticos, indígenas, juntos para terminar, para dar fim a estes modos de reprodução da vida que discriminam e que remetem todavía a um modo esclavista e cargada de estereótipos e connotaciones negativas. Está bem? Então, que estemos juntos. Então, me quedo por aqui. Estou aqui a disposição para para nós aprender o espanhol a partir desses estudios da história, a partir de uma luta para a igualdade humana, para que todos tenhamos os direitos reconhecidos e sim, para que o racismo chegue ao fim. O que queremos é uma sociedade livre, justa e igualitária. Sim, que linda que tu palavra é um manifesto. Estamos juntas e para mim é muito incrível, assim, de estar aqui nesta charla. Estava como querendo, assim, e escutar, para aprender muitas coisas. E a mim gostaria de fazer, assim, algumas perguntas e também abrir para as pessoas que estão assistindo. Se querem fazer contribuições e perguntas para a ideia, podem colocar no chat e aí para o que fazemos. Então, Rita Maria também, aqui de Nomad Label, falou um pouco aqui comigo, está ouvindo, e são coisas que nós compartilhamos, que é uma coisa interessante de falar sobre as palavras em português e em espanhol, porque, por exemplo, a palavra quilombo, eu vivi na Argentina e se usa, ai que quilombo isto, e se usa como algo que tem que ver com bagunça, algo que não é bom. Então, é interessante como quando uma pessoa vai à Argentina, vai escutar muitas pessoas falando isto e é interessante saber que vem, de onde vem, uma reflexão mais grande. Uma outra coisa que me chamou a atenção é o que você ensinou sobre a palavra negra, a palavra população negra, incluso é uma expressão que eu estou usando. E aqui no Brasil temos um uso, que assim me gostaria de saber contigo se é diferente em Brasil usar, utilizarmos a palavra negra que no restante da América Latina como outros países, porque não sei se tem como uma diferença, porque aqui utilizamos muito movimento negro, luta negra, o povo negro, o povo negro, o povo negro, o povo negro, as vidas negras importam, como me gostaria um pouco assim, que você pudesse falar um pouco sobre isso para estar mais entendido para mim e então também que eu possa usar a palavra mais adequada. E aí vou colocar um pouco assim, que eu vou colocar um pouco sobre a população negra e colocar uma população afrodescendente, uma edição, porque é isso, não estamos assim em edição em vivo, em cambio em vivo, como é muito importante que a população branca, que as pessoas todas podem observar suas palavras e mudar já, sem resistência, não? Então, sim, como uma autoreflexão constante e urgente. Então, é isso, e também a mim gostaria, depois, se você pudesse falar um pouco, porque sei que você gosta da capoeira, como é essa, como é ser argentina e brasileira, assim como, como essas culturas se misturam, porque para mim também é interessante assim, então, graças. Muito obrigada, Fernanda, por essas perguntas, então, é muito curioso, assim que, aqui no Brasil, não usamos tanto, lamentablemente, por minha opinião, o termo afrodescendente, ou afrodescendência. Por aqui, o termo afrodescendente, não é muito utilizado, porque as pessoas... O movimento negro, nessa década de 1937, é um curso que é a Constituição de Brasil, que criou o Estado Democrático Brasileiro. O movimento negro e suas lutas por aqui, priorizou esse termo negro para entrar na Constituição, e o termo afrodescendente é mais de nos anos 2000, e nesse âmbito internacional de nas Unidas, mas aqui se pegou como um termo que é assistencialista, um termo que está mais associado ao âmbito internacional e que não há tanta efetividade por aqui, mas em toda a América Latina, onde pode ir, lá a população negra ou afrodescendente sempre vai se dominar assim, como afro-argentinos, afro-colombianos, afro-ecuatorianos, e aí nós afro-brasileiros. Então, eles vão dizer, ah, vocês são afro-brasileiros, ah, sim, e eu já me denomino afro-brasileiros, sim, eu sou afro-brasileiro, afro-argentino, e isso é uma coisa curiosa, né? Então, aqui em Brasil, por o movimento negro, as movilizações, as lutas estão girando em torno da denominação de negro e preto, né? Então, há uma reivindicação atual por utilizar o termo preto e preta, que, ah, porque também aqui em Brasil, nós temos uma especificidade que é a miscigenação muito forte, e essa miscigenação, ah, 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 desafortunadamente, ah, 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 invisibilizado o origem, a verdadeiro origem das pessoas. Então, se criou esse termo pardo como um termo para todas as pessoas que, ah, tem um abuelo, um abuelo, um tatarabuelo, um tatarabuelo negro, negra, indígena ou indígena, que é isso, e está. Para que as pessoas não busquem com mais profundidade, se criou esse termo pardo, aqui em Brasil, que não há em outros países também, de América Latina. Não há esse termo. Então, em Brasil, e por nós somos a primeira população, a maior população afrodescendente de América Latina, mas a mim me gusta utilizar esse termo afrodescendente, afro-brasileiro, afro-brasileira, eu utilizo muito, por exemplo, quando vou fazer em La Capoeira, são as artes e culturas, afro-brasileiras, a mim me gusta falar assim, mesmo em português, afro-brasileiras, ainda a denominação personal, como negra, preta, ou também me denomino amefricana, é uma terminologia de Lélia González que me gusta muito, Lélia González é uma intelectual brasileira que é da década de 80, aqui no Brasil, que já estudou história, filosofia, é uma professora, é uma ativista também, e ela criou esse termo amefricana para juntar a descendencia africana e indígena, e há uma história em comum, mas há uma história em comum de nós, na América Latina, que é essa história da esclavização das pessoas indígenas, dos povos da terra e dos africanos aqui, e isso é uma história que nos une a todos, todos de América Latina, e para mim, afro-argentina e brasileira, essa é uma coisa que me moviliza personalmente muito e que nos une. Quando nós falamos, quando estamos em qualquer país de América Latina e falamos que somos brasileiros, as pessoas gostam, ah, sim, que bom, porque há essa mística, há essa creência em torno da população brasileira que tem tradição indígena e africana, mesmo as as pessoas blancas do Brasil têm essa influência e também você me perguntou sobre essa coisa argentina e brasileira, em Argentina, quando fui estudiar lá, eu descobri que até 1850, o norte de Argentina era majoritariamente negra, tinha muitas pessoas negras no norte de Argentina, ainda tive um general presidente, que eu me olvido sempre o nome, eu posso dizer depois, que mandou matar, mandou matar todas as pessoas negras por racismo mesmo, e essas pessoas negras do norte de Argentina, nessa época, no siglo XIX, migrou, se moviu para Brasil, para Paraguai e para Uruguai, tanto que o condombe que temos em Uruguai, que é uma arte e cultura, é uma expressão arte cultural afro-uruguai, é uma expressão que veio de essa época, as pessoas dizem que o condombe foi dessa época dos negros argentinos, dos afrodescendentes argentinos no norte, que migraram para Uruguai, e também o tango argentino, me descobri que o tango tem influência bantu, que é dos povos desclavizados de uma região que é Angola e Congo, que são os povos bantu, e tanto que tango é uma palavra de Kimbundo ou Kikongo, tango é uma palavra de origem africana, então há muitas histórias em comum que unem america latina em torno de a população afrodescendente afro-diaspórica, afro-diaspórica, eu acho que é um termino muito acertado, muito adequado para utilizar, mas esta especificidade em Brasil, ainda, o termino negro no Brasil se refiere para as pessoas autodeclaradas pretas e pardas, falo muito, perdão, muito obrigado, e me encanta falar sobre esta arquitetura nossa americana, nossas americana, como definiu Lela González. tem que falar muito mais, não, não, não falaste muito para nada, muito mais necessitamos, como que necessitamos assim, toda semana fazer essas charlas, e é incrível, e também descobri há pouco que o fado também é uma música que tem origem em Rio de Janeiro com a partir da población afrodescendente, então, originalmente o fado tinha a percussão, e quando os portugueses chegaram a esta música a Sia, Portugal, sacaram a percussão, e é o fado que conhecemos hoje, o fado que conhecemos hoje é português, porque, sim, é uma adaptação, mas é muito interessante, nunca escutei o fado antigo, assim, original, com percussões, mas a mim me encantaria, conozco pessoas que estão investigando isso, e interessante também que falaste sobre as pessoas blancas brasileiras, né, sim, tenho um pouco assim, claro, eu mesmo e muitas pessoas que conozco, quando estamos no Brasil, podemos nos identificar como blancas, mas saímos do país, e é como já não, é como é uma indefinição, porque não sou blanca nos Estados Unidos, não sou blanca no Canadá, nem na Europa, assim, há esta coisa, me tocou muito quando falaste sobre o que nos une na América, e sim, sou latino-americana quando saio do Brasil, e isso é muito interessante, isso é uma união, assim, as benas abertas de latino-america. Sim. Não sei se há alguém aqui, em vivo, que quer fazer alguma pergunta, muito bem, Alavê, Nujar está aí, no chat, que foi a pessoa que apresentou, que apresentou a ideia para Talkaway, Alavê, é uma pessoa que trabalha também no Instituto Gueto, que é um muito valorável, incrível, que está também atento a essas questões nas empresas, em racismo nas empresas, então, é um instituto que faz consultorias, e, enfim, não sei se Vanessa também estava por aí, Pascale, que também agora é uma nova tutora de Talkaway, que está como promovendo meditações em inglês e francês, e é isso, as classes da ideia estão aí livres para vocês agendar no perfil das classes de Talkaway, o site é talkawaylanguage.com, não sei se Rita pode colocar aí no chat estar aí como fixado para fazer classes de Espanhol com a ideia e que pode ser uma classe de História, mas em espanhol, então, me parece que é uma maneira muito interessante de estudar a língua e é isso, não sei se abrimos aí a palavra para a pessoa, esperamos um minuto, se não, cerramos, não sei se Rita quer falar algo também, entrar aqui e fazer alguma consideração. Sim, de minha parte, bom, vamos lá, segue, segue. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, a plataforma Talkaway é uma ideia incrível, revolucionária e a mim me encanta estudar e ensinar o espanhol a partir dessa cultura latino-americana, afro-caribeia e, então, vengan estudiar espanhol comigo, estou por aqui e, muito obrigada, Rita Maria, Fernanda, e, isso. Aí está, como, colocando no chat o enlace para Talkaway. A mim, igual, me gostaria de agradecer porque vengo da educação musical, sou uma estudante de educação latino-americana, justo há chegado de um seminário de educação musical em Costa Rica, onde tivemos a oportunidade de estar muito perto dos mestres de tradição da música costarricense afrodescendente, principalmente o Caliço, e com mestres de tradição local, super forte, em Puerto Limão. e uma coisa que me ocorre muito, pensando muito nos caminhos decoloniales, na blanquitude, e também em uma questão que Lelia González fala muito, de americanidades, como ela tem uma frase muito forte que é agora vai falar da basura quando entra na academia, ou algo assim, que é super forte, como que assumindo a visão dos blancos sobre que são as pessoas afrodescendentes e fazendo uma inversão de valores, porque como se essas palavras não pudesse ser autorizadas de estar nas academias, de estar nos espaços tradicionalmente blancos, ou seja, é muito forte quando ela se põe assim, e em umas charlas, aí falávamos um pouco de quais seriam os caminhos de ensinança e aprendizagem principalmente da cultura afro-americana ou americana desde esta perspectiva acadêmica, por que temos que adaptar ao linguagem acadêmico uma cultura que não se relaciona por isso, porque vem da oralidade, vem da outra perspectiva, e por que isso não é autorizado a ser considerado como um conhecimento ou como uma forma autêntica e verdadeira de transmissão cultural dentro dos espacios acadêmicos, então, esta é uma reflexão para nós, assim, na educação musical principalmente, muito forte, pois, como você mesma diz, como há muita cultura e que não está nesses espacios autorizados, entre comissas, então, deixe-me um comentário, me encantou muito escutar. que linda Rita Maria, nossa, me encantou agora, me gostaria de estar aí, allá com você, se, a mí, há uma questão que é muito importante também, sobre os valores civilizadores africanos e também indígenas, que contribuíram muito para a formação da cultura, por exemplo, brasileira ou a cultura de cada país da América Latina, em especial, mas aqui, por exemplo, em Brasil, os valores civilizadores africanos, eles estão no dia a dia de nós em Brasil, por isso, por exemplo, mesmo as pessoas blancas em outros países não são blancas, aí, não estamos mais falando do color da pele, e sim da cultura, é uma coisa cultural e material, por exemplo, os valores civilizadores africanos e da oralidade que mencionaste, que de, da circularidade, de compartilhar, então, há valores civilizadores africanos e também indígenas que estão nos dias a dia, mas não foram institucionalizados e, portanto, não foram valorizados como deveria ser. E aí cabe a nós, a nós, reconhecer, fazer esse reconhecimento. Por isso que muitas vezes falamos de reparação. Quando vamos ver a verdadeira história da criação musical, da literatura, da academia, há sempre uma pessoa negra, africana, afrodescendente, africana, que estive lá, mas não foi valorizada. Então, estamos contando mentiras e nós queremos a verdade, a justiça. E para o bem de nossa humanidade, o bem-viver de nossa humanidade. Eu não sei se Fernanda quer dizer algo, se há alguém mais que quer comentar. Sim, vamos para o bem-viver de nossa humanidade, de esta raça humana, como você mesma disse. E para poder sermos mais completos, porque é isso, quando uma pessoa blanca, que não é afrodescendente, reconhece, vê o afrodescendente, vê o asiático, vê as outras diferenças, vê também a sua própria humanidade. Então, de uma maneira mais completa, de uma maneira mais inteira. E é isso, para mim, estou muito agradecida, quero agradecer mais uma vez, assim, a Near Foundation, e dizer que o espaço, a conversação dentro do ecossistema cripto e do web 3 está ainda demasiado branco e masculino. Então, é muito importante que cada vez mais nós, que as mulheres, que as pessoas de todas as classes sociais, etnias e culturas, possam também saber o que é cripto, moneda, saber o que é o web 3, saber o que é o metaverso, e poder, assim, ter algumas cripto, entender um pouco, assim, de o que é algo que está como que tomando o mundo. Então, é sempre assim, a coisa vai tomando, os mudanços vão chegando e muitas pessoas da população mundial como que são tomadas de surpresa. Então, para, isto também é um tema que a mim gostaria de aproveitar para dizer, ainda não é uma charla sobre isto, mas que fica aí, já em as antenas das pessoas que vão assistir aqui a este canal, a esta charla. E é isso, muito, 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 muito obrigado, Aidee, Rita, Nomad Label. E podemos finalizar, vamos deixar aqui, vai estar aqui, em este canal, em este canal aqui de YouTube, este vídeo. Então, vamos compartilhar para todas as pessoas depois, porque tudo se pode ver depois também, não somente no vídeo. Paso palavra, talvez Aidee pode cerrar o encontro com algumas coisas. Assim, uma frase, algo, uma música. Sim, enquanto a população afrodescendente da América Latina não seja valorizada, reconhecida, nenhuma população pode estar em paz. Então, vamos estudar, vamos aprender, vamos estar juntos, juntos, em este aprendizaje. E sim, estou à disposição, eu também estou aprendendo, é um prazer incrível poder compartilhar meus estudos com vocês. Eu só tenho que agradecer a oportunidade de ouvir a Aidee, muito incrível, que muita mais gente possa ouvir a você. E muitas graças a Fernanda e a Salcawey por essa colaboração com a Nomad Label para nós, é incrível poder aproveitar este espaço de aprendizagem e de escuta. Então, aqui terminamos nossa transmissão e boa noite a todos, todos, todos que nos acompanharam até este momento. Nos vemos prontinho. Um abraço.